Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para falar sobre alguns livros que eu quero ler no próximo semestre, no segundo semestre de 2018. O primeiro semestre foi um dos mais conturbados da minha vida, muita coisa aconteceu, muita coisa não muito boa aconteceu, né? Mas mesmo assim eu acho que eu fui bem nas leituras, no total aí já completei 43 ou 44 livros lidos, eu acho que é mais ou menos isso. Claro que livros curtos contribuem para aumentar o número, né? Mas eu não estou olhando só o número, a qualidade dos livros que eu li no primeiro semestre foram muito boas. E eu quero que o segundo semestre seja melhor, tanto na minha vida pessoal quanto nas leituras, leituras muito boas também, claro, né? Não só na minha vida pessoal, mas na vida pessoal de todo mundo aí que está me assistindo e de leituras boas para mim e para vocês aí também. Então eu escolhi cinco livros aí para ler no próximo semestre, livros assim que eu tenho muita vontade de ler. Não é a primeira vez que eu faço esse vídeo, eu acho que ano passado fiz, ano retrasado eu acho que eu também fiz. Nem sempre eu consigo cumprir tudo, mas eu tento, tento mesmo. Tanto é que mesmo com todos esses percalços aí que aconteceram assim na minha vida, nas minhas metas de 12 livros para 2018, vou deixar aqui linkado para quem quiser ver, vou ver se eu deixo aqui também. Eu já li cinco livros, dos 12 já li cinco e um eu comecei a ler também, não terminei, mas eu comecei a ler. Então quase seis livros assim para o primeiro semestre, isso é muito bom. Eu pretendo terminar eles também, ler os outros agora no segundo semestre, mas esses livros que eu vou tentar incluir. Então, sem delongas, eu vou começar mostrando os livros, quem quiser ler comigo. Eu não sou boa de fazer leitura conjunta, mas se alguém tiver uma ideia aí para a gente ler junto, eu não sei. A gente pode conversar a respeito. E o primeiro livro que eu coloquei, não podia ser, gente. Eu escolhi Helena, do Machado de Assis, que está aqui. Ele é o terceiro livro dessa primeira coleção. Eu já li os dois primeiros, que é Ressurreição, Ressurreição eu li o ano passado. A Mão e a Lúva, que eu li esse ano e amei. Eu pulei aqui a ordem para ler Dom Casmurro, já li e amei também. E agora eu quero ler Helena. Eu quero ler pelo menos esses três esse ano, né? Já li dois, agora falta mais um. Então, Helena é um livro que eu sou curiosa para ler. Então, eu acho que nesse segundo semestre aí eu vou fazer o máximo possível para ler. Então, Helena está aqui na minha conta, né, de Machado. Machado é muito bom, gente. Muito bom. O outro que eu quero muito ler tinha que ser, né, um russo. Recordações da Casa dos Mortos, do Fyodor Dostoyevsky. Eu tenho outros livros do Dostoyevsky aqui na minha estante. Eu já li esse ano Os Irmãos Karamazov. Inclusive, eu gostei muito. Tem vídeo aqui no canal. Mas esse aqui é uma curiosidade, porque eu li a biografia do Tolstoy e na biografia fala que o Tolstoy, um dos livros favoritos dele, que ele gostou muito de ter lido, foi esse livro aqui. E a recordação da casa dos... A recordações da casa dos mortos. Fala direito. Então, eu tenho muita curiosidade. Eu sempre quis ter esse livro. Não tem muito tempo que eu adquiri. Eu queria nessa edição aqui, que é da... Como é que é o nome dessa editora? Nova Alexandria, capa dura. Muito lindo. Não sei se tem outras edições. Deve ter também. Mas eu quero muito ler esse livro aqui. Então, vou fazer o máximo possível ler esse aqui. E quanto mais ler Dostoyevsky, é melhor também, assim, como Machado, né? Esse ano, eu conheci uma escritora, assim, que eu gostei muito. E eu quero ler outras coisas dela. E tá aqui o Cranford, da Elizabeth Gaskell. Que eu, esse ano, eu li Norte e Sul, e eu fiquei encantada com a escrita dessa mulher. Então, eu falei, eu quero ler mais. E esse aqui está no meu e um livros para ler antes de morrer. Então, eu acho que... Vou matar dois coelhos numa cajadada aqui. E essa capa aqui é muito interessante. É da editora Pedra Azul. E não é um livro muito grande, não. Então, eu acho que é possível fazer essa leitura ainda esse ano aí. Então, tá aqui pra ler também. E eu quero ler também um outro russo. Que é esse eu não conheço. Eu tenho esse projeto de conhecer os russos, ler os russos, né? E esse aqui eu ainda não li nada. Então, eu quero ler esse aqui. É um livro de conto. Que é A Fraude e Outras Histórias do Nikolai Leskov. Eu tenho outro livro dele que é um mais interessante. Não sei se eu vou ler esse primeiro ou outro. Mas eu coloquei esse aqui porque esse aqui é menor. Então, é mais fácil de ler, né? E, como eu disse, eu acho que é livro de contos. Não tenho certeza. Mas eu acho que sim. Mas tá aqui. Eu quero muito ler. Eu acho essa capa muito legal. É um livro da coleção Leste, né? Da Editora 34. Os livros da Editora 34, dessa coleção Leste, costumam ser muito bons. Então, espero não me decepcionar. Espero. Vamos ver. E quero ler também. Esse aqui já tem muito tempo que eu quero ler, né? Esse aqui também está no meu e um livros para ler antes de morrer. Que é O Perfume, A História de um Assassinato, do Patrick Susskind. Não sei se é assim que fala também, né? Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade, né? Parece ser um livro policial. E não tenho certeza. Se alguém já leu aí, pode me corrigir se eu estiver errada. Mas é porque aqui está falando a história de um assassino. Então, eu falei assassinato, gente? Sei lá. Mas é a história de um assassino. Então, assim, tenho muita curiosidade. E ele é uma indicação, como eu disse, do mil e um livros para ler antes de morrer. Então, eu acredito que seja alguma coisa interessante aí para ser lido. Então, está aqui. Vamos ver se a gente lê aí nesse segundo semestre. Então, pessoal, as minhas escolhas para o segundo semestre são esses livros. Me contem aí se vocês pretendem ter uma listinha aí para o próximo semestre. Pode deixar aqui. Eu amo ler essas listas aí. Que eu posso pegar algumas ideias também. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Espero vocês na próxima. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.